Salve galerinha! Esse daqui é mais um vídeo do projeto Vivendo o SESI e o SENAI! Vivendo o SESI e o SENAI! Cada vez mais realidade aumentada e simuladores estão fazendo parte da vida das pessoas. Isso através de aplicativos e jogos que estão fazendo a cabeça da molecada. E hoje a gente vai ver de uma forma diferente como está sendo aplicado dentro da instituição essa metodologia tecnológica dentro do ensino. Então vamos lá conhecer? Vamos! Uma coisa bastante interessante é que o SENAI tem aplicativos próprios fazendo com que o estudo se facilite. Vou perguntar para os professores, para quem conhece melhor todas essas ferramentas. Cada vez mais o SENAI vem investindo em novas tecnologias educacionais para que a gente possa levar para a sala de aula o que é de mais moderno. Tanto para o docente poder administrar suas aulas, quanto para que o aluno possa absorver informações de formas diferentes. A importância desse aplicativo de realidade aumentada no ensino aqui do SESI SENAI. Tem ajudado a transmitir o conteúdo porque os alunos têm uma experiência diferente, uma experiência nova, quando a gente apresenta uma imagem em 2D, que são aqueles infrográficos tradicionais. Quando ele coloca o celular ou o tablet sobre aquela imagem, com o aplicativo que foi desenvolvido pelo SENAI, aquela imagem se transforma em três dimensões. Então ele pode explorar melhor os detalhes e aí tem uma outra experiência educacional. Receba aqui o caminho aqui, ó, que está passando a correnta mesmo. Eles têm isso através do livro e do aplicativo, não é isso? Correto. Então, para que eles façam uso desse recurso, eles precisam do livro, tem as imagens especiais já trabalhadas e o aplicativo instalado no seu celular ou em um tablet. Mostra que até tem os peixinhos aqui, como se fosse uma realidade mesmo. É que como nós produzimos ela em 360 graus, se vocês girarem o livro, vocês vão poder ver os outros detalhes da hidrelétrica aqui. Ele pode acionar o dispositivo, ver como é o comportamento daquela peça. Por exemplo, nós temos uma das imagens que é um osciloscópio. Esse aparelho o aluno pode aumentar a frequência, diminuir a frequência, a amplitude dos sinais. Dá um toque, por favor, na tela do celular. Um aparelhinho, ó lá. Ligou, acionou. O vermelho está passando corrente elétrica. Eu quero fazer também, vamos. Com essa realidade virtual, aí está mostrando que está desligado. Mas se você topar na tela, ele vai começar a funcionar o aparelho. É como se você estivesse utilizando em forma física, né? Isso. O aluno está trabalhando com um equipamento que ele conhece lá do laboratório, mas ele está trabalhando em um celular, em casa, longe da sala de aula. Eu só posso fazer isso aqui no Senai? Não. Posso fazer aonde? Em casa. Em casa. Em qualquer lugar que vocês estiverem. Quando a gente mostra virtual com o livro, a gente abrange mais, a gente aprende. Mesmo a gente não estando lá, mas a gente vai saber que o funcionamento de cada função, de cada um desses aqui, dessa imagem. Que a gente pode manusear com celular, com tablet. É até mais fácil para a gente, para não ficar naquele negócio cansativo, todo dia, a mesma coisa. Fica mais dinâmico, mais fácil de aprender. Isso, exatamente. Muito bom. Gostei. O aluno, ele aprende mais fácil, porque fica uma coisa mais lúdica. E o professor transmite melhor a ideia, porque abriu mais os canais de transmissão do conteúdo. Como está sendo aplicado esse novo ensino através de jogos? Como é que é feita essa gamificação? Qual é a plataforma? Nós utilizamos o Datashow, através do computador. E eles podem usar tanto o aplicativo, o celular, como o próprio navegador. Entrando pelo navegador. E aí, pronto, já está cadastrado e é só jogar. Através dos jogos, você consegue ganhar a turma. Você faz com que eles realmente tenham foco. E através até dos erros, ele consegue aprender, porque mexe com as emoções. Boa saúde! Você faz um engajamento realmente da turma, eles aprendem a respeitar melhor o colega. Eles se sentem muito melhores, porque eles estão usando a ferramenta que eles usam no dia a dia. Aí vocês criam meio que uma competição. Nessa plataforma, a cada resposta, ele tem um quiz, para saber quem está à frente. Então, gera um pouco de competição. Já estão ganhando por participar. O outro é competir e aprender. Olha só, que interessante e divertido. Outra coisa interessante, nesse novo ensino tecnológico, são os simuladores. Simuladores, porque você tem como estar imerso nesse ambiente virtual. Mas como isso funciona dentro de sala de aula? Os simuladores é um recurso excelente, porque permite que o aluno realize algumas atividades de uma forma segura, em um ambiente controlado, aonde ele pode testar diversas ações. E se vinha chegar a queimar um equipamento, porque fez uma ligação errada, não tem problema. É um software, a gente reinicia, ele faz novamente. Nós temos um simulador, para você ter uma ideia, que é a manutenção de uma estufa de ferramentas. Se ele coloca os pontos de teste nos lugares errados, o equipamento queima. O que ele queimar, o equipamento não vai explodir na frente dele. Vai estar na simulação. Como é utilizado, assim, dentro de sala de aula? Vocês veem o que aqui dentro desse óculos? Boa pergunta. Então, Edu, esse equipamento nos ajuda a fazer a atividade de realidade virtual, aonde nós colocamos o aparelho celular do aluno aqui, com um aplicativo específico que já desenvolvemos para ele. E aqui a gente pode simular a entrada em um ambiente específico, que poderia ser um pouco insalubre para o aluno, ou um pouco inseguro. Então, a gente faz uma filmagem, e através do ambiente virtual, ele conhece aquele ambiente, sem estar lá. Uma outra possibilidade é desenvolver um aplicativo, para ele realizar algumas tarefas com uma simulação, através da realidade virtual. Então, ele vai usar o óculos e um controlezinho, que ele vai acionar alguns equipamentos através desse óculos. Olha só que interessante. Até eu quero aprender a utilizar isso aqui, viu? A gente faz dinâmicas na sala de aula, mas a gente percebe que isso extrapola para a casa deles, extrapola para grupo de estudos. Quando chegam na sala de aula, a gente percebe que realmente eles estudaram, que eles vivenciaram aquela experiência. E o que é interessante, o SESI Senai está trazendo para dentro das escolas, trazendo tecnologia, e é o que os jovens estão buscando a cada dia. Obrigado, viu, Pacheco? Obrigado a você, Edu. Muito obrigado. Viu só o quanto o SESI Senai vem sempre inovando em tecnologia, inovação e metodologias educacionais? Pois é, é tão divertido essa forma de aprender, que até eu queria ficar por aqui um bom tempo, e saber de tudo, aprender dessa forma. Que se você quiser ver mais sobre o que o SESI e o Senai estão aplicando aqui no ensino, na indústria, é só acessar sempre sesisenai.com.br e ver todas as novidades. Eu espero todos vocês, viu? Tchau! E esse daqui é o projeto... Que é o SESI Senai! É! 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 É!